Música Alô galera, estamos de volta aqui com nossa Liga Master do Ducaraca FC E hoje iremos jogar contra o Porto, como deixamos aí no último vídeo E vamos jogar contra o Porto aqui na Copa Vamos jogar contra o Porto na Copa Vamos fazer aqui umas pequenas mudanças né galera Vamos ver aqui Eu as vezes faço isso aqui, eu aperto o Start e aí muda aqui automaticamente Na minha visão as vezes fica um time bom Então eu vou fazer isso e vou com esse time aqui Eles não escolheram o Dudu, não sei porque Mas eu não vou fazer isso galera O principal aqui tem que ficar né Então eu vou tirar o Parque Vou tirar aqui o Parque Colocar o Dudu E pronto Agora sim eu vou com esse time Tentar a vitória Nossa primeira vitória Não na Liga, mas na Copa Contra o Porto Contra o Porto Em casa né Eu acho que nesse jogo aqui é mata-mata Perdeu tá fora Vamos lá Vamos aqui Castolo O famoso Castolo Olha aí Zidane tomando Contra-ataque aqui com Zidane Cruze para a lendária Cruze para a lendária Olha o Dudu Caraco Chegou a primeira zaga Tirando Olha aí Voltou Pressão do Dudu Caraco FC Em cima do Porto Vamos tentar Ir longe também nessa Copa né galera Mas nosso objetivo principal Olha o Dudu dentro do gol Isolou Nosso objetivo principal É irmos para a Série A Mas Vamos aqui jogando a Copa Quem sabe a gente ganha experiência né Se a gente não conseguir subir esse ano Subir na próxima temporada Saiu ali Vamos lá Se concentrar aqui na partida Vai Zidane É tua Zidane Isso Zidane Oh Agora o cara tocou errado demais Eu não fiz isso Isso Zidane Chegou com o xerifão Tomou ali Foi até com Perigo É o time parece que já está bem mais Solto Olha o Dudu Caraco Pra fora O time parece que está um pouco melhor né Não sei se é porque já Passou Essa é a quinta partida Falta ali pra mim Olha o Castolo Olha a Everton Defendeu o goleiro Nossa Não acredito Não Chutou pra fora Pior ainda Vitor Bahia Não acredito O cara Chutou Pressão aqui No Porto Na Copa Da Liga né Em busca Da nossa primeira vitória Na Liga Master Olha aí O Porto Com Perigo Tire daí Tire daí Isso Valeu Olha aí Assim não dá Jogando aqui com o time misto Também não dá pra jogar com todo reserva né Olha aí o contra-ataque pra Castolo Castolo Fintou Deixou no chão Na hora de bater Fui pressionado Falta É Estamos jogando bem galera Estamos jogando bem Acabou o primeiro tempo aqui né Copa da Liga Eu acho que vai pros pênis Terminar empate Mas vamos tentar fazer um golzinho aí Pra gente Avançar na Copa da Liga Chutei três vezes Mas infelizmente Uma foi no gol Vamos nessa Olha aí o Everton Tocou mal É isso que eu não entendo O cara tem várias opções Eu aperto O cara Dá um toque Muito ruim Olha aí Abriu pra Castolo No meio da área Fintou Tentou ali tocar O jogador fica esperando A bola no pé Castolo Fintou Bateu pra dentro da área Do Isolo Não sei como é que esses caras Tem que dar um chute desse Ele é só tá parado De receber a bola E dar uma batida Mas não Ele faz um Algo que ninguém entende Algo que ninguém entende Pelo menos eu não entendo Tira daí Tira daí Tira daí Levou Gol Do Porto Acho que é Alessandro Lopes Alessandro Lopes Primeira chance Cara Será possível Que o Porto É a pele Do meu sapato Primeira chance Dos caras Olha aí Castolo Olha aí Olha aí Olha essa jogada Não é isso que eu digo Olha aí Essa jogada O cara com a bola dominada Olha o que ele faz Ele para Simplesmente A bola bate na perna dele E ele perde a bola Tem uns Jogados Eu não entendo Olha aí Dominou Olha aí Outra jogada Nem melhor momento Não foi Como é que o cara Numa posição dessa Dá um chute Tão horroroso Desse Vamos lá Vamos lá Em busca do empate Abriu aqui na ponta Para Castolo Tocou para Dudu Tentou É dois contra um É dois contra um Tocou Castolo Passou Chutou para fora Era a chance Vamos desistir não Vamos desistir não Vamos em busca do empate Eu acho que é Mata Mata Olha aí Castolo Vai dar a finta Cadê O cara não obedece A finta E acaba Eu acho que a gente Foi eliminado Eu acho que nessa copa Aqui da segunda divisão É mata Mata Fizemos uma boa partida Infelizmente Não sei por que A gente deu seis chutes Nenhum foi no gol E o Porto Deu um chute Foi gol Incrível isso aí Não entendo O melhor aqui em campo Foi Y Que eu nem vi Ele pegando na bola Quem fez o gol Foi Lisandro Lopes É isso aí galera Fomos eliminados Da copa Provavelmente Eu acho Se eu não me engano É isso mesmo É E vamos aqui Retomar nossa Liga Master Pra ver aqui Se tem calendário É eu acho que Nós fomos eliminados É Fomos eliminados Não Tem o jogo de volta Não fomos eliminados Tem o jogo de volta Que tá aqui na data Eu acho que tem o jogo de volta É O jogo de volta Vamos lá Vamos aqui para A partida contra o Mônaco Partida contra o Mônaco Aqui Galera Eu vou fazer uma mudança Nessa formação Eu não tô gostando Eu não tô gostando Dessa formação É Edit posição Eu não sei nem Se esse cara aqui É lateral mesmo Eu acho que Esse cara não Esse Dodô Ele não é lateral Ele é meu campo Cara Por isso que Ele é bom Quer dizer Bom no sentido Que ele ataca Mas É isso aí Eu vou fazer Aqui uma Não sei se Esse cara aqui Acho que Esse Dodô Tá pelo lado É errado Tá não Ele é direito Tá no esquerdo Não Não é R Aliás Estou jogando Com dois caras Galera Igual que eu vi Dois pé direito Dodô Tá no lado Errado Cara Aqui ó Ele tá do lado De lá Esse aqui Tá do lado Aqui Então É o contrário Dodô é aqui E esse extremo É aqui E eu vou Tirar ele Porque eles Todos são direitos Pra ser Esquerdo Aqui Tem que ser Um cara Que seja L L L Sim L L é esquerdo E R é direito Ou seja Tava jogando Esse tempo todinho Não percebi Sim O que é que eu vou fazer Eu vou fazer Que os esquemas Que eu Que eu faço Quando eu tô jogando Quando eu tô jogando No No PS2 Né galera Quando eu tô jogando No PS2 Mas é outra história Mas vamos ver Que se dá certo Melhor do que Esse esquema Eu não confio Muito nesses esquemas Aqui não Porque os times Ficam muito No meio campo Tem que abrir Mais o jogo Vamos lá E agora Partida contra O Mônaco E Vamos em busca Da nossa primeira Vitória A gente tem Cinco jogos Três derrotas Dois Cinco jogos Três derrotas Dois empates Vamos em busca Da nossa primeira Vitória Aqui Eu também Eu acho que Eu vou mudar Esse estádio Não vou mudar Esse estádio Olha aí Da Alessandro Olha o gol Olha o gol Pra fora Não Uma chance Dessa Juntou em cima Do goleiro E na volta Ah Desviou no cara Escanteio Escanteio Olha aí A chance Olha a da Alessandro Pegou ali Isolou O time Parece que está Um pouco mais Ajeitado Agora Galera Está um pouco Mais com Velocidade Abertura Aqui Para Everton Não deu em nada Esse cruzamento O cara Parou na perna Na coxa É Meu time Está mais Ofensivo Agora A gente Já está Perdendo Vai goleiro Sai goleiro Sai goleiro Sai goleiro Isso Fazer tanta Diferença Tentar Melhorar Park Xiong Roskin Van Der Varte Os caras Aqui Eles só Tem que Bater Com a perna Exatamente A perna Boa Deles Não tem De bater Com a perna É Costuma Jogar PS2 Né Galera Bomba Pet Galera Não Perdoa Coloca Coisas Que não Existem Aqui É o Jogo Original Por isso Que eu Acho Que eu Estou Sentindo Essa Dificuldade Isso Aqui Não É Pet É O Jogo Original Então Os Jogadores Estão Com Os Seus Poderes De Fábrica É É Assim Mesmo Vai Pro Jogo Vamos Para O Jogo Aqui Estou Pressionando Pressionando Aí Às Vez Eu Levo Gol Bora Zidane Fim Fim Conseguiu Nem Cruz Acabou Primeiro Tempo Zero A Zero Aí Ó Chance Dá Para ter Aberto Placar Ó Infelizmente É Geralmente Chute Desse Jogador Vão Muito Para Fora É Muita Pouca Precisão Até A máquina Dá Um Chute Assim Meio Bugado Vamos Vamos Que Sabe Agora Olha Aí Nossa Primeira Vitória Vai Park Vai Park Cruza Essa Bola Meu Fim Cruza Essa Bola Ninguém Vamos Lá Vamos Lá Tira Essa Bola Daí Deixa Esse Cara Cruzar Não O Cara Quis Cruzar Ficou Ali Fintando Tira Daí Tira Daí Não Deixa Ele Cruzar Não Deixa Ele Cruzar Que É Perigo Valeu Desei Dani Para Colocar Ela No Chão Tocou Errado Tem Errado Esses Toques É Um Toque Perto O Cara Tá Perto Aí O Cara Dá Um Toque Horroroso Desse Olha A bola Não Sai Ainda Bem Que Foi Falta E Provavelmente Se Chegou Vamos Lá Vamos Lá Zidane Já Tá Cansado Cara Dudu Caraca A chance A chance Chutou Em cima Do Goleiro Cara O Goleiro Tirou Com As Perna Cara Poderia Ter Saído O Primeiro Gol Dudu Caraca Mais Mais Uma Chance Olha Ele Não Consegue Nem Girar Cara Tá Muito Olha Aí A chance Do Mônaco Abertura Ali Cruzou Vale O Goleiro Será Vamos Empatar De Novo Cara E Essa Vitória Que Não Chega O Jogador Simplesmente Fica Esperando A bola No Pé Cara Falta Foi Falta Sim Cara Vamos Eu vou Arriscar Com Van De Vart Cara Ele Botou Uma Bola Na Trava Que Sabe Olha Aí Essa Não Teve Emoção Não Vai Acabar Por Que Eu Estou Vendo E Um Empate Aqui Mais Um Empate E A Situação Tá Precária Cara Estamos Jogando Bem Né Olha Eu Não sei Por que Eu dei Seis Chutes Um Foi No Gol Ele Deu Quatro Que Eu Nem Vi Esse Chute Quatro Foi No Gol Melhor Da Partida Foi Da Alessandro Aqui É Galera Mais Um Empate Aqui Na Nossa Conta Vamos Ver Aqui A Classificação Estamos Em Penúltimo Com Três Jogos É Três Jogos Não É Duas Derrotas Ou Três Derrotas Dois Empates E Um Gol E O Sanetien Tá Na Frente Sanetien Porto Monster City Sevilha Esporte Monocle Gente E O Raben É Último Vamos Aqui Dar Salvadinha Básica E Vamos Agora Para Joga Contra O Último Colocado Galera É A Chance Agora Da A Gente Vencer Será Que A Gente Não Vai Vencer Último Colocado Galera O A Do Den Hago Vamos Lá É A Chance A Gente Vencer Fazer Os Três Pontinhos E Dar Uma Subidinha Na Tabela De Base Esqueci De novo De Modar Esse Campo Não Estou Esse Chute Provavelmente Iria No Gol Aqui Não Vai No Gol Aqui Não Vai No Gol Olha Aí Park Shuyong Nós Temos Que Ganhar Do Último Colocado Né Galera Se Nós Não Ganhar Provavelmente Nós Em Partar Vamos Ficar No Mesmo Canto E Se Nós Perdermos Vamos Para Último Colocado Isso É Falta Isso É Surreal O que Está Acontecendo Galera Olha Aí A Chance Dudu Meu Filho Toca Essa Bola Rápido Olha Everton Era Para Ter Sido Falta Ali Mais Uma Que Ele Não Dá É Para A Gente Para Ser Nossa É Estamos Jogando Bem Estamos Jogando Bem Estamos Jogando Bem Só Falta Os Gols Que Não Sai Faz Um Pênalti Aí Não Chute Não Ia Dar Um Chute Bom Mas Cara Nós Estamos Jogando Bem Viu Provavelmente Nossa Melhor Partida Aqui Chute Puta O Cara Não Chute O Cara Mas Também Nós Não Devemos Ficar Muito Alegre Porque Esse É O Último Colocado Galera Olha Aí O Que Fica Esse Cara Fez Entregando Não Não Gol Não Gol Não Isso Vai 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 Chega Pressionando Nós Estamos Jogando Bem O Problema Tá Faltando A Pontaria Não Tá Muito Boa A Pontaria Tem Que Tentar Quando Chegar A Quando Chega As Transferências Provavelmente No Primeiro Ano Ele Não Querer Muito Comprar Ninguém Vamos Vender Um Jogador Zinho Pedido Vamos Vender Um Jogador Vamos Tentar Não Da Game Over Porque A gente Não Tá Com Tanto Dinheiro Galera Tentei Não Comprar Aquele Dinheiro Pra Tudo Ser Mesmo Assim Na Na Pressão Mesmo Ah Não Tá Impedido Cara Então Não Comprei Aquele Dinheiro Que A pessoa Pode Comprar Pra Ficar Uma Coisa Assim Mais Difícil Digamos Né Terminou Primeiro Tempo Vamos Para O Segundo Tempo Aqui Na Nossa Partida Em Busca Da Primeira Vitória Tá Complicado Aqui Estamos Jogando Contra O Último Colocado A Gente Tá Em Penúltimo E Vamos Em Busca Da Vitória Jogando Em Casa Eu Tenho Que Trocar Esse Campo Eu Não Tô Gostando Desse Campo Não Tô Gostando Desse Campo Temos Que Também Mudar O Uniforme Depois Também Não Tô Gostando Desse Uniforme Azul Mas Vamos Lá Para Partida Estamos Fizendo Um Bom Primeiro Tempo Fizendo Um Bom Primeiro Tempo Mais Chances De Gol Poucas Vamos 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 Isso Que Eu Não Entendo O Cara Fica Esperando A bola No Pé Cara É Que Ali Não Tem Chute Vamos Construir De Novo Falta Isso Foi Falta Sim Foi Falta Sem Cartão Amarelo Eu Vou Fazer Aqui Tentar Fazer Aqui Uma Jogada É Agora Vandevarde Pegou Rapaz Olha Aí Era Para Ter Saído O Gol Agora Cara Mais Um Zero Zero Na Nossa Conta Temos Que Ganhar Esse Jogo Galera Park Xiong É Muito Leso Também Cara Olha Aí Perigo Cara Vou Tirar O Parque Xiong De Novo Eu Não Achei Que Esse Cara Era Tão Leso Não Vou Fazer Aqui Uma Troca Vou Dar O Everton Para Cá Vou Tirar O Parque Xiong Vou Dar Uma Chance Para Bush Hatt Os Jogadores Famosos Que Todo Mundo Conhece Vai Parque Você Tá Um Pouco Travado Eu Acho Que Porque Também O Parque Eu Acho Que Ele Joga De Centro Avante Cara Ele Não É Ponta Eu Tô Ali Tô Jogando Com Cara Tô Exigindo De Mais Dele Eu Acho Olha Aí Lá Vem O Ado Den Hago Olha A Chance Zamenhof Zamenhof Tá Bom Eu Nunca Entendo Por Que Ele Não É Titular Nesse Jogo Falta Isso Não É Falta Não Entendo Esses Jogos Tem Uns Lances Desses Daí Que Fora Da Área Não É Falta Dentro Da Área Também Não É Falta Galera O Tempo Tá Passando E A Gente Não Conseguiu Fazer O Gol Vai Vai Olha Olha O Cara Não Consegue Parece Que Tem Uma Barreira Não Consegue Dar Um Passe Não Derragou No Último Minuto Não Né Galera Se Jogue Meu Fiz Se Jogue Acabou Mais Um Empate Zero Zero Galera Vamos Voltar Para Nossa Liga É Mais Uma Vez Tá Vendo Nós Não Tamos Jogando Tão Mal Mais Uma Vez Tivemos Um Jogador Melhor E É Isso Aí Vamos Aqui Voltar Para O Menu Ah É O Jogo De Volta Contra Da Copa Galera É Vamos Ficando Por Aqui E Até Próximo Víde Galera Vamos Jogar O Jogo De Volta Da Copa Da Segunda Divisão É Isso Aí Vamos Dar Aqui Uma Salvada Né Vamos Salvar E Vamos Ficando Por Aqui E Até Mais Continuaremos Com A Nossa Saga Em Busca Da Primeira Vitória Valeu Galera Tchau